Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar duplicando carro solo rapaziada Após atualização de hoje quinta-feira Temos alguns grits funcionando e eu vou trazendo pra vocês no decorrer do dia Tá bom galera, pra fazer esse método solo aqui de duplicação Pra você ganhar aquela grana top Você vai precisar ter o bunker, tá? Como eu estou aqui no meu O centro de operação móvel, tá? Dentro do centro de operação móvel estava esse veículo aqui Tá bom? Que é o carro que eu quero duplicar, tá bom galera? Aí vocês vai pegar ele Vai acelerar, vai aparecer ali E dali vocês vai parar aqui Tá bom galera? E eu vou mostrar pra vocês aqui Que... Antigamente galera, deu um hotfix aqui Se a gente entrasse com o carro duplicado direto no com Ele sumia Então por isso que a gente entrava de a pé primeiro Saia lá pelo fundo e voltava E agora, né? Já me agradeceu o Father Gamer Ele me avisou que Parece que não precisa mais, né? Não precisa mais na verdade galera Enfim Tinha um hotfix Agora o hotfix não tem mais nessa parte Então a gente pode entrar direto com o veículo Então por isso que a gente vai parar aqui Na traseira do com Somente aparecendo ali setinha para a direita Beleza? Show Galera, a gente vai precisar também ter O modo de mira diferente Eu estou usando mira li... Trava leve, né? Na verdade Porque eu tenho uns amigos que estão com mira livre assistida Eu já testei Já está tudo no esquema Então independente da mira que você colocar O importante é que dê o erro de mira Mostrando que está com mira diferente Beleza? Para mudar a mira Modo história ou no criador Show? Galera, a gente vai precisar também vir aqui No menu aqui Opções de ocultar Serviços Vai deixar personalizado E os demais exibir Por quê? Porque aí aparecem as missõezinhas azuis no mapa Que são essas azuisinhas aqui Tá certo? Galera, a gente vai precisar também ter o Eclipse Tower Tá bom? Que é um apartamento de luxo Que ele tem a opção de mudar o estilo do apartamento Tá bom, galera? Então tem que ter o apartamento de luxo Eclipse Tower Que dê para mudar a opção do apartamento Tá bom? Então para você poder armazenar carros No seu centro de operação móvel Você vai vir aqui na Warstock Vai vir aqui no centro de operação móvel Espaço 3 Armazém pessoal de veículo Aí é onde você consegue colocar o seu veículo pessoal Onde você vai colocar o carro que você quer duplicar Eu estou duplicando o Easy Futurass Esse veículo é o veículo que tem o maior valor de cópia Cada cópia desse carro aqui vale de 1 milhão e 800 a 2 milhões Tá bom? Entenderam aí, galera? Show de bola? Então tá Então agora eu vou me teletransportar Para perto do Eclipse Tower Aqui na missãozinha aqui Tá bom, galera? Eu vou vir para essa daqui Então eu vou iniciar a missão Tá? Vou subir para as nuvens E aqui eu vou achar um amigo que esteja com modo de mira diferente Tá? Eu já testei aqui no Scott aqui Ele está com modo de mira diferente que o meu Tá bom? Por isso que eu vou dar um join nele Então pode ser qualquer amigo seu Contanto que ele tenha a mira diferente que a sua Para vir aquele alerta que o modo de mira está diferente Tá bom? Então a gente vai confirmar o primeiro alerta E cancelar o segundo para acontecer o erro Confirmei o primeiro, cancelei o segundo Aconteceu, ocorreu um erro Uma falha na rede E aí pronto Você vai aparecer na missão que você iniciou E agora é só a gente ir lá para o Eclipse Tower Beleza? Galera, chegando aqui É o apartamento de luxo Eclipse Tower Vai em propriedades e compra lá Acho que tem dois modelos Tem o de 900 e o de 1 milhão e 100 1 milhão mais ou menos, galera Eu não lembro O apartamento de luxo correto vai aparecer aqui Estilo de apartamento Aí tem gente que fala Mas o meu não aparece, irmão O que eu faço, minha nossa senhora Filhos Se o seu apartamento não aparece isso Por que não é o apartamento correto? Tá bom? Tem que ser o de luxo O que tem escrito assim Personalizado Você vai lá comprar ele Vai aparecer personalizado Vai dar a opção de mudar o estilo Beleza? Então tá Pra você poder fazer esse glitch aqui Você tem que ter algum golpe em andamento Tá bom? Do painel do Lester Beleza? Aqui no seu apartamento de luxo Vamos parar de frente Onde aparece ali em cima Tá vendo? Pressione Seta pra direita Para ver o quadro do planejamento do golpe Parem aí Tá? Agora aperta aqui Start Ou botão Option Se tiver no PS4 Vai vir em Kit Criminal Tá? Vai vir aqui em Ver Propriedades Vai vir aqui em Sede do Motoclube Forest Close Tá? E aí Aqui A gente volta 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 E aqui a gente dá setinha pra direita Tá? Olha ali embaixo Apareceu o menu Do painel lá do golpe Tá vendo? Quando eu dei setinha pra direita Apareceu o menu lá embaixo No canto inferior direito da tela Aperta Y Ou triângulo Vai aparecer aqui no painel Agora a gente aperta o botão Touch do PS4 E aqui no Xbox One O Select Tá? E aí pronto É só vir em estilo E vamos passar o cursor aqui Clica em cima De algum estilo Vai passando aqui Aí quando aparecer Aquele risco em volta do quadro Clica em outro estilo Tá bom? E aí você vai ter que fazer esse processo Até parar de desça piscada Porque cada vez que eu clico aqui Galera Ele pisca Tá? Então não é isso que a gente quer A gente quer que a gente Quando clica aqui Em qualquer estilo do apartamento Não pisque mais Vai dar uma piscadinha bem rápido E depois não vai piscar mais Que aí é onde acontece o bug A gente fica sem minimapa Quando isso acontece Galera Então Continue tentando aqui Tá bom? Às vezes pessoal Não para de piscar nunca Você vai fazer o que? Você vai fechar O jogo Fechar o jogo não Vai sair pro criador E vai trocar de sessão Indo para uma nova sessão Tá bom? Então é interessante Que você vá tentando um tempinho Se não parar de piscar o painel Aqui Você Troca de sessão Tá bom? Crie uma nova sessão de convite Eu estou numa sessão De convite Beleza? Então eu vou tentar aqui E já já eu volto com vocês Tá bom? Aí galera Fui falar Que Né? Já ia voltar E já parou Porque deu aquela piscadinha Bem rápida E já Já deu tudo certo Tá bom? Ficamos sem o minimapa Beleza? Então aqui é o seguinte Sem minimapa Start mapa E vamos dar um teleporte Para a boate Tá bom galera? A gente vai precisar Da boate E aonde tenha um carro Gratuito lá dentro Que a gente possa Estar usando ele Tá bom galera? Usando ele Para duplicar Tá bom? Então eu vou iniciar Essa missão aqui E mesmo esquema Tá? Vou dar um join No amigo Com modo de mira Diferente Confirmo a primeira tela E cancelo a segunda Beleza? Galera Chegando aqui na boate A gente vai entrar Num veículo Gratuito Tá bom? Tô com um RH8 aqui Então a placa desse carro Vai passar para o carro Duplicado Tá bom galera? Ou seja Veja a placa desse RH8 314 Tá bom? Vou acelerar lá para fora Normalmente vai sair Sem o carro Vai aparecer de a pé Ai mano Eu apareci com o carro Faz de novo Tá? Faz de novo Mas normalmente Você vai aparecer Sem o carro E vai aparecer De a pé Beleza? Aqui nesse momento Uma minimapa Pode voltar galera Se voltar Ótimo Se não voltar Não tem problema Você vai vir aqui Mapa Vai vir numa missão Do bunker Aqui perto do seu bunker E vamos voltar para lá No teleporte Tá bom galera? Então Vou usar um amigo Com um modo de mira Diferente que o meu Daquele mesmo jeito Tá? Confirma a primeira E cancela a segunda Beleza? Pessoal Chegando aqui no bunker O carro Tem que estar No mesmo local Se não fez nada De errado No mesmo local Olha a placa Desse easy aqui 305 Tá? Quando eu entrar no carro Olha a placa Que vai pegar 314 É a mesma placa Do RH8 Tá bom galera? Setinha para a direita Vai dar armazém lotado Porque o original Está lá dentro Agora o original Vai parar lá no carro Da boate Tá bom? Que é aquele que a gente Acelerou E a cópia Vai ficar salva Dentro do centro De operação móvel Tá bom galera? Simples assim Beleza? Então Arrebenta no botão De like Duplicação solo Funcionando Após a atualização Tá bom? Pronto aqui O carro já salvou Veja que a gente Está sem minimapa Então a gente não tem como Ah tem como fazer massivo Irmão Para não bugar Lá mais no painel Não Vai ter que fazer de novo Se você tentar acelerar Um carro lá na boate Você vai sair com o carro direto Mesmo sem o minimapa Então não dá O que você vai fazer? Vai vir Numa missão Do mapa Qualquer missãozinha Aqui do mapa Tá bom galera? Aqui ó Uma de corrida Tá? Uma de corrida Aqui ó Inicia ela Tá bom? Para o minimapa Voltar O minimapa Tem que voltar Para você não precisar Trocar de sessão Para fazer o glitch Novamente Beleza? Você confirma Aqui as definições Clica para jogar Tá bom? A corrida Tá pessoal? Você tem que fazer Isso numa corrida Para aparecer A opção De Selecionar Um veículo Que você quer jogar Uma moto Um carro Depende da corrida Que você vai Entrar Nessa tela aqui ó De trocar A opção aqui De veículo Você vai E sai do serviço Saiu do serviço Pronto O minimapa Voltou E você pode Continuar duplicando Na mesma sessão Repetindo o processo Desde o início Vai colocar o carro Direitinho lá Na traseira do com E também vai É Tá bugando Lá no painel No apartamento Beleza pessoal? Então o vídeo era esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Monstro Para dar aquela fortalecida No canal Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto